Olá, meus queridos amigos que acompanham o nosso canal, Padre Jonathan Geniz. Hoje nós vamos iniciar uma série espiritual das reflexões das cartas de Padre Pio aqui neste livro. Aqui neste livro de Jean-Louis de Pasquale, da editora Paulinas, estão selecionadas as melhores cartas de Padre Pio. Todos os dias eu farei uma reflexão sobre ela. Então fica ligado aí com a gente, acompanha a reflexão de um dos maiores santos da nossa igreja e contemporâneo à nossa época. E tiremos, diante dessas reflexões, uma lição espiritual que fará bem para a nossa vida. Fique ligado aí e acompanha as reflexões de Padre Pio. A primeira carta de Padre Pio é do dia 22 de outubro de 1918, escrita em São Giovanni Rotondo. Ela diz assim, Ó Pai, por que estás assim tão angustiado, tão cheio de temores em seu espírito? Tranquilize-se, pois Jesus está com o Senhor e está contente pelo Senhor. Aflige-me a alma sabê-lo em tal sofrimento espiritual. Ó, quanto rezei e rezo pelo Senhor a nosso Senhor, Que me faz sentir no coração que ele é para o Senhor sempre aquele que pôs as suas graças, as suas preferências, as suas predileções em sua direção. Como pode, portanto, persuadir-se de que Deus faça bramir as calamidades em torno ao Senhor, E que o Senhor é grande parte a causa delas? Ó Pai, não tema por caridade. O Senhor não é de fato culpado deste bramir de tempestades. Nenhum temor deve pôr sua alma. Jesus está com o Senhor, que por ele é amado. Essa é toda a verdade diante de Deus. Acalme-se e deixe que o Senhor o prove como quiser, Pois tudo o conseguirá para a sua santificação. Não me calei na última carta, não por falsa piedade, como o Senhor me repreendeu, Não por advertir de quanto se vai acumular sobre o seu espírito em razão da impenitência da sua alma, Como o Senhor ele realmente temia. Mas calei-me porque não tive força para tal, por recear uma repreensão. Não queira, por caridade, fazer outra injustiça à divina bondade, Por recusar-se a abandonar essa falsa convicção. O flagelo atual nas intenções de Deus é aproximar o ser humano da divindade, Como finalidade principal, como finalidade secundária e imediata, Então é perdoar as perseguições contra os filhos de Deus, Por parte de outros filhos de Deus, As quais são certamente fruto da presença de Deus. Não tenha medo, pois a iniquidade não chegará a destruir a retidão, Mas destruirá a si mesma e triunfará a justiça. O que lhe posso dizer a respeito daquilo que me perguntou de como aconteceu a minha crucificação? Meu Deus, que confusão e que humilhação eu provo ao ter que manifestar aquilo que vós operastes nesta mesquinha criatura. Na manhã do dia 20 do mês passado, no coro, depois da celebração da Santa Missa, Fui surpreendido por uma modorra, semelhante a um doce sono. Todos os sentidos internos e externos, bem como as próprias faculdades da alma, Mergulharam em uma calmaria indescritível. Em tudo houve total silêncio e uma grande paz e abandono, A completa privação de tudo e um repouso no próprio vazio. Tudo aconteceu em um instante. Enquanto tudo isso ocorria, vi-me diante de um misterioso personagem, Semelhante àquele visto na tarde de 5 de agosto, Que se diferenciava deste somente porque lhe dava sangue em suas mãos, pés e tudo. Essa visão me atemoriza. O que provém naquele instante não sabrei dizer. Sentia-me morrer e estaria morto se o Senhor não interviesse Para sustentar meu coração, que eu sentia saltar do peito. A visão do personagem retirou-se e eu percebi que minhas mãos, pés e peito Estavam perfurados e vertiam sangue. Imagine o tormento que experimentei então E que continuo experimentando quase todos os dias. A ferida do meu peito lança assiduamente sangue, Mais ou menos de quinta-feira à noite até o sábado. Meu pai, eu morro de dor pelo tormento E pela confusão subsequente que eu provo no íntimo da alma. Temos morrer desgarrado se o Senhor não escutar os gemidos Do meu pobre coração e retirar de mim esta obra. Jesus, que é tão bom, concederá essa graça a mim? Tirará de mim a menos a confusão que experimento Por causa destes sinais externos? Ele levarei forte a minha voz. A ele e não desistirei de suplicar-lhe Para que, por sua misericórdia, retire de mim não o tormento, a dor, Mas estes sinais externos que são para mim Causa de confusão e uma humilhação Para mim indescritível e sustentável. O personagem do qual pretendia falar na minha carta precedente Não é outro, senão aquele mesmo do qual lhe falei em outra carta O qual vinha em 5 de agosto. Ele segue a sua obra sem descanso Com o superlativo tormento da alma. Eu sinto interiormente um contínuo rumor Semelhante a uma cascata Que derrama sempre sangue. Meu Deus, É justo o castigo E reto o juízo, Mas usai-a para a misericórdia. Domine, Dir-vos-ei, Sempre como vosso profeta. Meu Pai, Agora que todo o meu interior já foi visto pelo Senhor, Não deixe de fazer chegar a mim A palavra de conforto Em meio a tão feroz E dura armadura. Rezo sempre pelo Senhor, Pelo pobre Padre Agostinho, Por todos. Abençoe-me sempre, Seu afeiçoadíssimo filho, Frei Pio. Essa carta, Meus queridos irmãos, É a carta de Padre Pio escrita Exatamente no dia 22 de outubro de 1918 Que relata o sentimento do recebimento dos estigmas. Padre Pio recebeu no corpo os mesmos sinais da cruz de nosso Senhor. E dessa carta nós tiramos duas lições espirituais bem fortes. Acalme-se e deixe que o Senhor prove como quiser, Pois tudo conseguirá para a sua santificação. E a segunda lição é exatamente esta. Nós vemos de Padre Pio o abandono total na mão de Deus E Padre Pio sempre dizendo a necessidade da paz. Por isso, meu querido irmão e irmã, Que você tenha, a exemplo de Padre Pio, A paz em seu coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E traga sobre toda a sua família Essa paz e essa confiança que Padre Pio teve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguarde a segunda carta de Padre Pio Na nossa série espiritual de São Padre Pio.